então minha gente bora lá esse pé de moleque de chocolate e o que que vai nesse pé de moleque é muito fácil aqui eu tenho 400 gramas de chocolate ao leite eu compro de um quilo gente aí eu cortei aqui 400 gramas em pedaço onde eu vou levar no micro-ondas um minuto e meio para derreter aqui eu tenho duas xícaras de chá de amendoim sem casca sem aquela película né e sem sal natural torradinho aqui eu tenho uma forma com papel manteiga então eu vou levar esse chocolate para derreter daqui a pouquinho eu volto é muito fácil essa receita gente gente é o seguinte eu derreti o chocolate ao leite olha só que lindo e vou colocar aqui o amendoim gente é muito fácil de fazer aí a gente mistura bem isso aqui ó você pode fazer com nozes também em com castanhas e é muito fácil de fazer aqui gente olha já está prontinho aqui eu tenho uma forma onde eu coloquei papel manteiga aí você vai colocando você coloca e faz aí o modelinho que você quer você dá uma espalhadinha daí ele fica meio redondinho assim ó tá vendo vai fazendo assim e vem e é muito fácil gente não tem segredo faz o tamanho que você quiser aí ó espalha e colocar mais um pouquinho naquele ali ó ficar um pouquinho maior né aí gente eu vou fazendo vou fazer em todos daqui a pouquinho eu volto bom minha gente aqui estão os pés de moleque de chocolate olha só deu seis sete oito coloquei seis aqui e mais dois aqui agora eu vou levar para o fazer o freezer até que endureça já já eu volto gente nosso pés de moleque já está pronto olha só que lindo só olha só que tá muito calor né gente agora vamos cortar aqui ó ó ele fica durinho olha por dentro agora eu vou provar hum 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 gente do céu que delícia mais uma mordidinha olha gente gente sensacional isso que eu vou falar para vocês espero que vocês tenham gostado até a próxima se Deus quiser e ele quer beijos da maracape faça aí ó seu pé de moleque de amendoim aqui né pé de moleque de amendoim ou de nozes faz como você quiser aí deixe sua inscrição até a próxima se Deus quiser e ele quer beijos da maracape esse daqui ó é meu faça o seu aí